Bendito seja Deus que nesta noite nos reúne para celebrarmos o enlace matrimonial de Alberto e Daniel. Depois de tanto tempo de preparação, tanto tempo de sonho, enfim chegou a grande noite. Por isso que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, nos alegramos com vocês por estar realizando esse sonho, por estar iniciando a partir dessa cerimônia uma nova vida. Então, queremos acolher vocês, todos os amigos, familiares e familiares para esta grande noite. Amém. 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 Amém.